Realmente não tem nenhum outro exame sem toque para detectar o câncer de próstata? Nossa, isso é uma pergunta que eu recebo demais no consultório, né? Então até tem algumas brincadeiras na internet, a gente consegue chegar até a Lua, consegue mandar robô para Marte e não consegue detectar o câncer de próstata. Realmente parece uma coisa um pouco difícil de acreditar, mas ainda hoje a gente usa sim o exame de toque. Ele é um dos melhores exames que a gente tem para conseguir detectar o câncer de próstata, principalmente porque em alguns casos o PSA, que é o exame de sangue, não sobe. E nesses casos, onde não sobe, geralmente são cânceres mais agressivos. Hoje existe a ressonância de próstata, que tem se tornado mais frequente na prática clínica. Eu acredito que em alguns anos a gente vai diminuir o uso do toque e aumentar o uso da ressonância, mas isso ainda não pode ser dito. Interessante, né? Se você quer saber mais sobre saúde masculina, me segue aqui.